O Helder, sabe quem ele tá puto com os bilionários também? Quem? Olha que coisa, que notícia específica e inesperada. É ele. Quem você acha que tá puto com os bilionários aqui falando, pô, são os idiotas? Não sei, cara. Do nosso campo ideológico, acho que todo mundo. Tirando do nosso campo, só tem baba-ovo de bilionário. Se bem que essa história aí do submarino juntou um pouco a direita com a esquerda, viu? E juntou os Estados Unidos e o Brasil, porque em toda matéria que eu abro, tá a galera tirando sal. Luciano Huck chama de idiotas turistas que pagam pra ver Titanic. Olha só, não falei pra você? Eu não falei? Esse é o Morvana que o Dinheiro Preto tanto procurou. Não veio em formato de banda. Mas veio em formato de notícia, de tragédia. O Dinheiro Preto cria uma banda que unisse todas as tribos. A gente não achou. Não encontrou essa banda. Tem um artista que talvez una todas as tribos, que é o Zeca Pagodinho. Um cara que é difícil alguém odiar. Mas não existe a banda de rock. Mas tem a notícia e a tragédia que uniu todas as tribos. De Jones Manoel, passando por Gustavo Gaiofato, passando por Guilherme Boulos e chegando até o Luciano Huck. E se bobear, se bobear, o Bolsonaro tá rindo na casa dele neste momento. Eu acho que sim. Que otários! Que otários! Entendeu? Se tivessem ido pescar e faiscar um ouro numa Kombi, tava todo mundo vivo, tá certo? Tá ok? Não, e deve tá zoando a cara do Marcos Pontes, que levava as pessoas pra lá também, né? Ah, Marcos Pontes que se safou de pagar uma indenização pra alguém com essa daí. É bom ele tirar ali do portfólio dele de passeios que a empresa dele faz, né? Tirou já, tirou, tirou, tirou. Mostrei ontem aqui. Luciano Huck chama de idiotas turistas que pagam pra Vertitanica. Apresentador da Globo fez comentário polêmico sobre turistas no submersível que desapareceu no Atlântico Norte. Luciano Huck participou do podcast Podpá nesta quarta-feira, comandado por Igor e Tiago Marcos. O Igão e Tiago Marcos. O apresentador do Domingão falou sobre vários temas ligados à sua vida profissional e pessoal. Porém, um dos assuntos que mais chamou a atenção foi sobre os turistas que foram visitar os destroços do Titanic no Atlântico Norte, um submersível. O apresentador revelou estar amarradão nessa história, Helder. Claro que nem eu, mano. Chamou de idiotas os cinco turistas. Huck destacou que jamais toparia vivenciar uma experiência como essa, devido aos riscos que a expedição provou ter. Abre aspas pro nosso bilionário comunista. Como é que um idiota paga 250 mil dólares, cerca de 1.2 milhão, um milhão de reais, para entrar naquela lata de sardinha? É meio mórbido, porque o cara vai pro espaço. Eu entendo. Ah, você entende. Tem uma mega tecnologia. Vai lá então, por favor, Luciano Huck. Vai na próxima expedição do Elon Musk, tá? A gente torce pra você ir. O cara vai decolar um foguete. Bilhões de dólares investidos que você possa fazer numa aeronave. Tecnologia que você vai usar em outras coisas. Eu entendo, disse. Por fim, Huck ponderou. O cara entra num negócio redondo. Do tamanho de um bote inflável. Tem nem cadeira pra sentar. Aí desce com um joystick, uma janelinha pra ver no navio que morreu 1.600 pessoas. Não tem como aquela energia ser boa. Vê o filme! Bom, se o próprio Luciano Huck, que é um bilionário e que é uma pessoa que costuma ter tendência a apoiar ideias estapafúrdias, né? Como a própria candidatura dele à presidência, está dizendo que os bilionários que foram ver o Titanic são idiotas é porque realmente foi uma ideia que unanimemente está sendo considerada tosca no mundo inteiro por tudo quanto é tipo de gente. Ah, mas vocês estão falando porque vocês têm inveja. Tá bom. Tá. Então, você usa esse argumento. O Helder tem inveja porque o Helder não é bilionário. O Bezzi tem inveja porque não é bilionário. E aí, ter sucesso é uma ofensa pessoal pra nós. Mas, ok, acredite nisso. E no caso do Luciano Huck, por exemplo? Ele é bilionário. Ele é bilionário. Ele poderia pagar pra ele um milhão de reais, mano? Não é nada, entendeu? Um milhão de reais ele gasta num fim de semana cometendo crime ambiental pra expandir a casa dele. Pra ele tá tranquilo um milhão de reais. Qual é a sua desculpa agora pra não chamar esses bilionários de energúmeros? Tá aí, ó. Luciano Huck, um cara que não pode ser acusado de ter inveja de bilionário, tá falando que foi uma ideia ridícula e idiota ir ver o Titanic lá no fundo do mar a bordo de uma lata de sardinha. Tá aí. Enquanto isso, o Nando Moura fica chorando pelos bilionários. Ô, Nando Moura, você dirige o Mustang de Durepox, meu irmão. Tá? Entendeu? Você não é um cara tão bem sucedido quanto os bilionários que estavam ali. Não é. Não é. Helder, a gente vai ter que falar dele agora, hein? Chegou o momento. Fazia tempo, hein? A gente tá discutindo aqui o Elon Muschen. É, vamos discutir. Paulão, um abraço pro Paulão aí. Nos deu um dos melhores memes de 2023. Sem dúvida. Helder, Helder, Helder. Elon Musk, Elon Muschen e Mark Zuckerberg aceitam se enfrentar em luta livre. Muito bom, muito bom. Ah, quem sabe, nessas um outro bilionário morre também. Morre. A gente tá com sorte, cara. Tamo com sorte. Dois dos bilionários do setor de tecnologia mais famosos do mundo, Elon Muschen e Mark Zuckerberg, aceitaram lutar um contra o outro no cage, como é chamado palco de combate dos eventos de MMA. Musk postou uma mensagem no Twitter, plataforma do qual é dono, dizendo que estava pronto para uma luta no cage com o Zuckerberg. Zuckerberg, que é proprietário da Meta, empresa controladora do Facebook e do Instagram, postou na sequência uma captura da tela do tweet com o Musk com a legenda Me passo o local. A história fala por si só, disse um porta-voz da Meta, a BBC. Musk respondeu, então, a Zuckerberg, octógono, Vegas. Octógono, Vegas. Enquanto isso, Zuckerberg, de 39 anos, treina MMA e ganhou torneios de jiu-jitsu recentemente, Helder. Olha só. Ó, quem diria. Musk, que completa 52 anos no fim desse mês, também tweetou. Tem um grande golpe que eu chamo de amorça, no qual apenas deito em cima do meu oponente e não faço nada. Quem faz isso? Parece outra coisa. Musk. Muschen. Ih, que isso, Musk. Foi esse o golpe que você deu no Fabio Faria? É, foi amorça. 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 Bom, se vira aí, meu irmão. Eu não vou fazer nada. Deixo toda a ação com você. Ele acrescentou ainda, Helder. Quase num camalho. Pô, nem dá pra perceber. Exceto quando pego meus filhos e jogo para o alto. Puta. É um completo indício. E não segura na volta. Não segura. Tem que criar soluções para se virar. Só joga, ó. Só joga. Vai. Vai. Qual a solução que você tem? E aí, vai, moleque. Tem um segundão. Caiu. Bateu a cabeça. Morreu. O papai criou. Carro elétrico. Entendeu? O papai criou. Comprou o Twitter. E você vai fazer o quê? Vai se safar. Então, tá aí. Esperando aí essa luta que não vai acontecer. Mas aqui tá na moda, né? O Whindersson Nunes agora desafia todo mundo para o Cage. O Popó também voltou a lutar. No Cage não, para o Box. Nesse caso, o Box, a nobre arte. O Whindersson Nunes, Popó de Freitas e tal. Mas nos Estados Unidos, Naldo Beny. Naldo Beny é covarde. Ele deu para trás ali. Não quis lutar com o Popó. E nos Estados Unidos, o MMA, que é muito popular aqui no Brasil também. Então, teremos essa luta magnífica entre Elon Musk e Mark Zuckerberg. Infelizmente, não vai acontecer. Naldo Beny, nessa vibe aqui. Seu merda, seu merda, seu covarde, vagabundo, 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 vagabundo. O cara não sabe até hoje quem foi xingado. Quando eu tinha que comprar um hambúrguer. Ai, meu Deus do céu. Bom, essa luta aí, cara. Essa luta pode levar à derrota de Elon Musk e à morte de Elon Musk. Já que o Mark Zuckerberg luta. Eu não sabia disso daí. Eu não sabia, eu não sabia mesmo. Vamos rezar para que aconteça. Vamos rezar para que aconteça aí. Uma luta que eu tenho certeza vai ser bem complicada de ver do início ao fim. Porque eles vão tirar a camisa. Não vai ser nada agradável. Mas que deveria acontecer. Aliás, o Whindersson Nunes não tem a maior vibe de que se fosse um bilionário embarcaria no Submarino? Nossa. O Mark Zuckerberg também não? Sim. Tem cara. Galvão. Quem está revoltado, não só o Nando Moura, mas uma outra pessoa que está revoltada é Latino. Com o seu desdém pelos bilionários. Porque ele iria. Se tivesse dinheiro, ele iria. Deixaria de pagar pensão para ir no Submarino. Está aqui Latino. Latrino? Não, não. Deus sabe de todas as coisas. Vai que eles descobriram um mundo subaquático bem melhor por lá, né? Claro, claro. Atlantes. O Oceano é um outro universo. Talvez nem queiram voltar. Voltar. Nem votar, né? Se votar que nem o Latino, é melhor não votar mesmo. Não. Talvez nem queiram voltar. Vai saber. De qualquer forma, estamos todos em oração pela tribulação. Não. Só você que está. Eu não fiz nenhuma oração. Nem eu. Zero, zero. Eu também. Acredito que no mundo espiritual, quando você tem curiosidade sobre um acidente histórico e trágico, a gente pode acabar virando vítima da nossa própria curiosidade. Existem mais mistérios entre o céu e a terra que se põe a nossa vanfilosofia. A Patrícia 84 falou, concordo plenamente. E aí a Josibelinha falou, meu medo é que realmente exista a vida extraterrestre no fundo do mar. Deus traga eles de volta com vida. É. Deus vai ficar devendo essa pra ti, Josibelinha. E Patrícia 84, concordo plenamente, Latino. É isso aí. Concordo plenamente. Profundo. No mínimo, profundo. Um comentário como esse. Um comentário profundo e até meio submerso. em filosofia. Pena que o Latino, financeiramente, está em destroços. Então, ele não poderia ir no submarino como esse. Mas gostei da filosofada do Latino. A essa altura do campeonato, o Latino filosofando, né? Latino, eu gostava mais de você quando você era um apostador inveterado que perdia a grana em corrida de cavalo e depois fazia um show recebendo dinheiro em espécie de alguém que você não sabe quem é. Isso foi há dois dias. Aí faz dois dias que você era assim. Agora você é filosofeiro. É poeteiro, o Latino. O melhor é a tiazona, né? Ei, concordo plenamente. E a outra fala, não, eu tenho o maior medo que tem vida extraterrestre. É, mas vamos orar, né? Vamos orar. Deus vai ficar devendo essa, cara. Tem os negócios mais importantes pra Deus ver aí. Parabéns, Latino. Cada dia melhor, hein? Tá virando um grande personagem também. Direto da Lan House, porque ele não tá mais pagando internet. Não tem dia, tá falido.